Todo mundo tem dificuldade, sim, dificuldade, obstáculos, tristezas, frustrações, momentos de depressão, ansiedade, e tá tudo bem. Mas você é todo mundo? Você viveu a mesma experiência que uma outra pessoa, que um amigo, que um familiar? A resposta é não. Você não viveu a experiência igual ao outro e ninguém viveu a sua. Então sim, todo mundo tem dificuldade, mas você tem as suas únicas, porque só você vestiu seus sapatos e enfrentou a vida. Hoje, o convite que eu faço pra você é que você agradeça. Sim, agradeça. E diga a todas as dificuldades, muito obrigada. Eu vou, aos poucos, me libertar e deixar ir. E deixar ir porque a dificuldade vem pra ensinar e você já aprendeu. Hoje, o convite é que você solte e desapegue. Siga seu caminho com força, coragem, amor e fortaleza.